Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente e deputada Tiago, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 28ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 29 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares que nos assistem de forma presencial ou remota, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores que assistem com frequência a nossa TV Alerte. Senhora Presidente, acabei de receber, era mais ou menos 12 horas e 50 minutos, uma notícia que quero trazer aqui a público. que o governo da Rússia, essa é a notícia, foi suspenso do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ampliando-se desta forma, de uma maneira inédita, o isolamento do Kremlin, isto é, da Rússia, no cenário internacional. E esta decisão, ela é uma decisão absolutamente fora da rotina, ela é inédita, porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão importantíssimo, um assento das nações, e a suspensão do Conselho de Direitos Humanos da ONU se dá, evidentemente, por medidas gravíssimas. E aí, especificamente, se está falando da invasão da Rússia à Ucrânia e aquele conjunto de mortes que aconteceram no seio da população civil. Isso tensiona tudo aquilo que está ocorrendo, mas, ao mesmo tempo, está dizendo claramente sobre a atrocidade da guerra, deputada, e, em especial, o assassinato de população civil. Agora, queria também o registro que o atual governo do Brasil não apoiou o afastamento. E, a partir daí, é que, senhora presidente, eu volto ao tema que há mais de 30 dias discurso aqui nessa casa. A Rússia invade a Ucrânia, mais de 10% da população da Ucrânia já se evadiu, cidades são destruídas, morte continuada de população civil e as posições que costumam promover o debate ideológico nessa casa, isto é, os segmentos bolsonaristas versus a dita esquerda mais radical, não se posicionam sobre o tema, como não tivesse havendo invasão na Ucrânia, como a Rússia não fosse o invasor, como isso merecesse condensabilidade dependência e passividade. E quero trazer isso exatamente a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil de Bolsonaro não se posicionou, mas a esquerda brasileira acha que Putin ainda é um revolucionário socialista, e ainda é porque nunca o foi, jamais leu a orelha de um livro de Marx, e que a Rússia ainda é a união das repúblicas socialistas soviéticas, que também deixou de sê-lo há algumas décadas. Então, estou chamando a atenção novamente sobre esse tema, porque é um mês que eu venho me posicionando em relação a essa questão, como posição muito clara. Guerra não se justifica de jeito nenhum. Quem invade será sempre o culpado, porque quem é invadido vai se defender. Isso é vovó viu a uva. E não ouço meus companheiros parlamentares debater esse assunto. Não ouço. Estou com dor de ouvido de nunca ter escutado o debate sobre esse assunto nessa casa. Então, queria mais uma vez, senhora presidente, deixar aqui assinalada e pela enésima vez dizer guerra não, Rússia assuma o seu papel histórico, retire as tropas da Ucrânia. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com o áudio do dia. Está suspensa a sessão. a sessão. A sessão. A sessão. A sessão. A sessão.